Hoje é dia de baile, ela tá pra frente Bronta na base com o mal na mente Minas sapeca só finge que é santa Mas quando se solta a chapa é quente Bota a palma, dá a mão no chão Vai jogando esse rabetão Ela fica de quatro com a bunda pra lua Tremendo gostoso, mó percussão Bota a palma, dá a mão no chão Vai jogando esse rabetão Fica de quatro com a bunda pra lua Tremendo gostoso, mó percussão Troca de quatro Troca de quatro Eu vou botando no botão Eu vou botando na tatia Eu vou botando na tatia Eu não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, bebê, é só macetada Eu ela vem Desse jeito que tu mete, já tô camada Salçul cadão rolando até de margada Tu Kartuz! Tu Kartuz! So Kartuz! So Kartuz! To Kartuz! Hoje é dia de baile, ela tá pra frente Brota na base, com o mal na mente Mina sapeca, só finge que é santa Mas quando se solta a chapa é quente Bota a palma, dá a mão no chão Vai jogando esse rabetão Ela fica de 4 com a bunda pra lua Tremendo gostoso, maior percussão Bota a palma, dá a mão no chão Vai jogando esse rabetão Fica de 4 com a bunda pra lua Tremendo gostoso, maior percussão Ponga de 4 com a bunda pra lua Tremendo gostoso, maior percussão Eu vou botando no botão Eu vou botando na tachega E pô botando na tachega Eu vou botando no botão Eu vou botando na tachega E pô botando na tachega Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha chota, bebê, é só uma citada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só suca de um rolando até de uma alugada As cabucetadela As cabucetadela As cabucetadela As cabucetadela As cabucetadela As cabucetadela As cabucetadela